Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Roberto Conceição. Como está o seu domingo? Espero que esteja ótimo, com a graça de Deus. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre o novo Renda Brasil, quero falar também sobre o fim do Bolsa Família, vamos falar também sobre o fim do auxílio emergencial e também sobre a suspensão, o pedido de suspensão do pagamento da quarta e da quinta parcela pelo subprocurador. Vamos falar sobre isso também nesse vídeo. Mas antes, você que é novo por aqui, já deixa o seu super like, já se inscreva no canal e deixe também os seus comentários e ative o sininho, tá bom? Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, estamos aí rumo a 350 mil inscritos, sempre trazendo novidades para vocês aqui em questão dos projetos sociais. E você que está de volta, fico muito feliz que você está aqui novamente assistindo o vídeo do professor Roberto Conceição. Bom, vamos lá. Começando pelo Renda Brasil. Muita gente nos comentários, Roberto, fala sobre o Renda Brasil, como vai funcionar esse programa, quais são os documentos, vai substituir já o cartão do Bolsa Família. Calma, calma. Nós sabemos que o Paulo Guedes, com o governo Bolsonaro, tem a intenção de unificar alguns programas. Programas como o Bolsa Família, Programas como o Salário Família, Seguro Defeso, reunir esses programas e um único programa chamado Renda Brasil. Qual que é o objetivo? É trazer mais pessoas para o programa. Por exemplo, o Brasil descobriu agora 38 milhões de visíveis, que eles chamam. Vai trazer todo esse pessoal. E as pessoas mais vulneráveis vão receber de R$ 250 a R$ 300 mensais. Essa é a ideia. E dentro do programa Renda Brasil vem junto o Bolsa Família. E um diferencial do Renda Brasil é que as pessoas vão poder trabalhar, desenvolver uma atividade, o governo vai ajudar essas pessoas até o momento que elas conseguirem se manter e abrir espaço para as novas pessoas. Então é um programa que vai trazer muitas inovações e eu acredito que seja um programa que vai ser melhor até do que o Bolsa Família. Então, pegando já o gancho, não se preocupe, o Bolsa Família não será encerrado. O programa do Bolsa Família está dizendo que é o fim, porque vai mudar a nomenclatura, vai mudar o jeito de trabalhar, mas as pessoas vão vir para esse novo programa. Então fique tranquilo em relação ao Bolsa Família. Vai ser o fim desse programa específico, porque o programa Renda Brasil vai abraçar o Bolsa Família e outros programas para trazer um super programa, é assim que o governo pensa, um super programa social para alcançar aqueles mais vulneráveis. E quando que vai ser isso? O governo pretende implantar isso ainda esse ano, se vai dar certo ou não, né? Ainda esse ano, até por conta da morosidade da pandemia passar, essa crise passar, vamos ver como o governo vai se posicionar com o fim do auxílio emergencial. Mas a ideia é que esse programa fosse colocado em prática já no mês de outubro, mas tem que passar pelo Congresso, o governo tem que elaborar a proposta, apresentar para o Congresso, o Congresso aprovar. Então pode ser que não seja já em setembro, outubro, eu acho muito difícil, tá? Mas o governo tem a intenção de colocar em prática ainda este ano, por quê? Com o término do auxílio emergencial, com o término desse programa, muitas pessoas vão ficar aí, de certa forma, abandonadas, que não tem emprego, a crise vai demorar para passar, pandemia ainda está demorando de passar também, e aí as pessoas precisam de um suporte social. E o governo vai continuar ajudando, a ideia do governo é continuar ajudando essas pessoas que saíram do auxílio emergencial. Então, o Nova Renda Brasil, a ideia é, traz pessoal do Bolsa Família, traz os mais vulneráveis, aquelas pessoas que realmente precisam aqui para o auxílio, do auxílio emergencial, traz para o Renda Brasil também, o Seguro Defeso, e vai trazendo os programas, nesse super programa, para ajudar a população. Eu espero que funcione muito, que dê muito certo isso, porque as pessoas não podem ficar abandonadas. São quase 40 milhões de pessoas que o governo descobriu que precisam de ajuda, fora o pessoal do Bolsa Família, tá? Em relação ao valor, de 250 a 300 reais, essa é a ideia. E aí, muitas pessoas, Roberto, mas eu recebo mais do que o Bolsa Família. Ainda não se tem, ao certo, como vai funcionar em questão de valores, quais são os regramentos. Certamente, você não será prejudicado com o Nova Renda Brasil. Muito pelo contrário, eu espero que você seja até mais beneficiado do que o programa atual, tá? Em relação ao auxílio emergencial, nós temos a quarta e a quinta parcela definida. Mas, essa semana que passou, esse final de semana agora, foi muito mutuado, muitos comentários, muitos vídeos, falando sobre, já falei isso, mas vou reforçar aqui, falando sobre a suspensão da quarta e a quinta parcela. Gente, não se tem nada concreto. Eu vi muitos comentários aqui, ah, Roberto, mas você está falando de quarta parcela, quinta parcela, já está suspenso, não está suspenso. Não tem efeito prático. O pedido do subprocurador Lucas Furtado, junto à corte de contas, do tribunal de contas, não tem nada definido. Ele apenas fez um pedido de suspensão para, por conta que, segundo ele, não foi feita uma análise mais minuciosa, a preocupação dele do Brasil não ter condições, se complicar financeiramente. E aí, ele fez esse pedido para a corte do tribunal de contas da União. Só que esse pedido tem que passar, o presidente do tribunal de contas tem que acatar, depois tem que encaminhar para um relator. Existe um procedimento a ser realizado. Não é algo tão fácil, não é algo tão simples. E nessa altura do campeonato, ah, faz-me um favor, né, procurador? Não ficou bem, não caiu bem, e eu não acredito que isso irá prosperar. Mas, de qualquer forma, temos que aguardar. Será que pode atrasar? Eu acredito que não, viu, gente? Eu acredito que o calendário já está pronto, o governo vai honrar esse compromisso, e ainda que tenha esse probleminha aí, não vai afetar, eu acho que não prospera. É minha opinião, tá? E porque existe todo um processo aí para ser averiguado, para ser verificado, e o sol tumultuou, a cabeça das pessoas já estão aí fritando com o calendário complicado, a demora dessa prorrogação, pandemia, crise, enfim, e mais essa ainda, né? Fique tranquilo, fique tranquilo. No meu ponto de vista, a quarta e quinta parcela já está certa, e vai acabar acontecendo, tá bom? Então, gente, falei, falei, portanto, do Renda Brasil, Bolsa Família, fiz o auxílio emergencial, agora com a quarta e a quinta parcela, e com o término do auxílio emergencial, ganha força o Renda Brasil, tá bom? O que você acha do Renda Brasil? O que você acha dessa questão da suspensão de quarta e quinta parcela? Você concorda? Coloque aqui nos comentários, eu adoro os seus comentários, porque me ajuda aqui a trazer o conteúdo, e essas informações, vocês pediram aqui nos comentários, e eu estou trazendo para vocês. Um excelente domingo, um excelente final de noite, que Deus te abençoe, e que você tenha uma semana extraordinária, a melhor semana da sua vida, possa acontecer agora, no início de julho. Esse é o desejo do fundo do meu coração, que você saia dessa. Auxílio emergencial é só uma fase, e Deus vai te dar sabedoria, você vai prosperar, vai crescer muito na sua vida, se Deus quiser. Até mais, tchau.